E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um daily vlogzinho aqui nesse canal, o primeiro daily vlog desse ano, não é verdade? Hoje já é dia 3 aqui no Japão, aí fiquei dois dias off praticamente, aí assistindo vários filmes, várias séries, aí fiquei dois dias praticamente aí assistindo só Netflix e hoje eu resolvi aí gravar um pouquinho pra vocês. Não fiz nada hoje, só saí pra fazer compra e tal e eu vou mostrar algumas coisinhas aqui que a gente tem de novidade por aqui, não é mesmo? Eu fui na loja ver uns tênis e eu achei esse tênis aqui porque eu precisava trocar o tênis pra trabalhar e eu achei esse tênis... Uh, licença filha, tem que mamãe mostrar, não você. Eu achei esse tênis aqui, gente, pra trabalhar. Tava na promoção, agora tá praticamente tudo na promoção, né? Promoção de começo de ano, como eu falei em outro vídeo. Eu achei super da hora esse tênis, super confortável e eu comprei ele pra tá trabalhando esse ano. Nossa, Lica, mas você ficou ostentando usando um Nike pra trabalhar? Gente, esse tênis aqui, aqui no Japão, você compra aí tênis da Nike por R$2.900, R$3.900, esse aqui eu paguei R$3.900 aqui. Então não é caro você usar esses tênis de marca pra trabalhar. E outra é que a gente aqui no Japão acaba comprando esses tênis bons pra trabalhar, assim, uns tênis de marca, né? Pra trabalhar porque a gente praticamente fica mais tempo dentro da fábrica do que ir passeando. Então a gente às vezes tem que colocar uns tênis bons, melhorzinho aí pra trabalhar, porque ficar em pé aí 8, 10, 12 horas aí por dia tem que ter um sapatinho bom, né? Pra te manter ali sem dores nos pernas, nos pés aí. Por isso que a gente investe num tênis melhorzinho pra tá trabalhando, né? E eu comprei esse descolorante novamente de cabelo, porque eu vou aprontar de novo nos meus cabelos! Lógico, né minha gente? Eu virei o ano, estamos no ano aí de 2021 e lógico que eu deixando o cabelo crescer, eu tenho que mudar um pouco o visual, né? Não podemos ficar normalzinhas assim, não. E o loiro pintinho foi pro brejo, não vou fazer loiro pintinho mais esse ano, a tendência vai ser outra, tá? Vamos pra outra tendência. E eu tava vendo na virada do ano, o show da virada, que aqui também no Japão tem o show da virada, né? Que fala o Kohaku, né? Que são as mulheres contra os homens, na verdade é o time vermelho e o time branco, né? E daí, no time das meninas, estava aquele grupo Nizio, eu acho que é assim que fala, Nizio? Eu acho que é assim, não sei se eu estiver errada. E daí, uma das menininhas tá com o cabelo um pouquinho maior que o meu aqui, assim, meio que nesse estilo de corte, só que aqui, essa mecha aqui toda, na verdade o meu aqui é raspadinha, né? Só que essa mecha toda aqui embaixo, aqui, até aqui o cabelo de cima, ela deixou meio que cinza, meio que branco. E eu tô pensando em fazer essa minha mecha desse lado aqui, só bem clara, bem loirão mesmo, bem mais pro branco. E depois aqui passar o vermelho novamente como eu estava. E aí, o que vocês acham? Eu faço essa loucura aqui? Sim ou não? Sim ou não? Comentem aí embaixo. E só pra mostrar pra vocês, olha o tamanho do meu pé de manjericão. Olha o tamanho que tá isso, gente. Cresceu demais. E olha os tamanhos das folhas aqui, ó. Tá quase do tamanho de uma folha de louro. Olha o tamanho dessas folhas de manjericão, minha gente. Olha isso. Tá até pesado, coitadinha. Olha, olha. Meu pé, meu pé de manjericão, cão, cão. E duas coisas que eu comprei e queria mostrar pra vocês. É esta aqui, gente. Ai, calma, calma. Tá caindo tudo aqui, como sempre. Temos aqui esse leite aqui de proteína. Zero gordura... Zero gordura sabor banana aqui, né? Que é pra quem malha, pra quem quer consumir proteína. Esse aqui é a primeira vez que eu achei, gente. Eu nunca tinha achado esse sabor banana aqui. É a primeira vez, né? E aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Tem 15 gramas de proteína dentro desse leitinho aqui. Eu comprei porque eu vou voltar pra academia, sim. Os meus planos aí, ano passado, quebrei o pé, né? Então eu tive que ficar ausente aí praticamente um meio ano pra mais aí. Sem poder fazer exercício nenhum. Ainda sinto dor? Ainda sinto dor. Mas a gente pode ir lá, pedalar um pouco, fazer outros tipos de exercício, né? E eu achei esse aqui, gente. Que, olha, me deu água na boca. Aqui temos dois tipos de presunto de parma. Esse desse lado aqui, eu nunca comi. Esse lado aqui é a primeira vez que eu comprei. E esse é o tradicional aqui, presunto de parma. Então vamos experimentar esse aqui depois, não é mesmo? Gente, agora são 10 horas da noite. Me deu a louca mesmo. Eu vou pra academia queimar esses bacon, porque eu engordei demais, comi demais. Eu fiquei esses cinco dias em casa. Não, mentira. Quatro dias só comendo e dormindo. Então eu resolvi ir pra academia 10 horas da noite. Então vamos ver se tem muita gente na academia ou não, na verdade. E eu vou aproveitar aqui e já provar aqui o meu leite de proteína com vocês aqui. Que sabor banana, já vamos tomando uma proteínazinha, né? Aqui. E vamos experimentar. Bom, tem um gostinho bem suave de banana, mas é bom. Aprovado. E eu vou tomar aqui a minha L-carnitina, que eu comprei aqui também, pra queimar as gorduras, né? Vamos aí começar a parar de procrastinar, porque todo mundo fala, Nossa, mas eu não tenho tempo de fazer exercício, ai, porque eu tô com preguiça, ai, porque tá frio, não sei o que, pá, pá, pá. Isso aí eu fiquei falando também, fiquei falando, ai, eu vou voltar pra academia, vou voltar pra academia. Quebrei o pé, não deu pra voltar, mas eu falei que desde o dia 1º eu ia voltar pra academia. Não voltei, hoje já é dia 3. Então, bora malhar, independente do horário, já que amanhã eu estou de folga, não é verdade? Então, bora lá comigo. Gente, 10h30. E eu resolvi ir pra academia. Vamos malhar. Queimar esses bacon aqui. E chega de procrastinar, não é mesmo? Cheguei aqui, gente. 24 horas, academia. Então, bora lá, né? Bora lá, depois de quantos tempos, quanto tempo, bora lá malhar um pouquinho. Academia tá vazia, vazia, gente. Academia do Japão, 10h40 da noite, sem ninguém. Tudo só nosso. E vamos começar aqui, que como eu não posso correr, né, ainda, eu vou fazer bicicleta e esses tipos de máquinas, sim. Já que o pé ainda não está 100%, não é mesmo? Saindo da academia agora, gente. Meia noite e pouquinho. Primeiro dia. Primeiro dia do ano. Vamos emagrecer, não é mesmo? Que a gente tá precisando. E muito, 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 muito. Precisa perder aí, mais ou menos, uns 8 quilos. E vamos que vamos, né, gente? Chegar em casa agora, comer alguma coisinha, tomar um banho e dormir, né? Que amanhã tem mais. Vamos experimentar esses presuntos de parma aqui. Não é assim que fala no Brasil, né? Eu acho. E esse aqui, ó, é bem mais escuro que esse. Eu sempre como esse aqui, né? Veio os dois juntos, como eu mostrei. Mas vamos experimentar, não é mesmo, gente? Ontem, gente, eu voltei da academia super tarde, né? Daí por isso que eu não terminei de filmar, porque eu voltei pra casa, não comi nada, né? Só tomei aí um leite. Nem lembro o que eu comi ontem. E daí eu acabei não provando esse presunto aqui. Então vamos provar hoje, não é verdade? Olha aqui. Isso aqui, gente. Perfeito, gente. Olha que gostoso. Pra gente estar aqui, ó, comendo e tomando uma cervejinha. Essa cerveja aqui é a Premium. É a que eu mais gosto aqui do Japão, né? Ela é a minha cerveja preferida. Primeiro ela, depois a corona, né, gente? E um brinde aí. Eu sei que eu falei que eu vou entrar na dieta, mas isso é a partir de amanhã, tá? Que amanhã eu volto a trabalhar, volto a rotina normal. Então hoje ainda a gente aproveita aí pra comer o que a gente quer comer até entrar na rotina aí e na dieta oficial, não é mesmo? E hoje, então, eu vou comer aqui o presunto de parma junto com a minha cervejinha e um nabezinho aqui que tá ficando pronto aqui pra gente... Deixa eu mostrar o nabezinho rapidinho, né? Aqui, ó, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, temos aqui o famoso nabê. E é isso que vai ser o meu almoço hoje, gente. Então eu vou comer aqui, matar quem está me matando, finalizar o daily vlogzinho de hoje aqui, aqui pra vocês, o primeiro daily vlog do ano, não é verdade? Começando aí, vamos! Cheio de métodos, cheio de planos aí, voltar à academia, perder as bochechas de Kiko, não é mesmo? Então já deixa o seu like aí, compartilha o vídeo com os seus amigos e bora assistir o restante dos vídeos do canal, que o canal é recheadinho de vídeo, beleza? Tchau, fui! Até o próximo daily vlog!